Um motociclista que ficou gravemente ferido em um acidente no sudoeste. O Murilo, em qual cidade aconteceu isso? Boa noite, ótima semana. Oi Wagner, boa noite pra você, boa noite pra todos que acompanham o Cidade Alerta. Uma excelente semana pra todo mundo aí que nos assiste. Pois é, a gente começa a semana falando sobre esse acidente que aconteceu em Francisco Beltrão. Wagner, foi ontem à noite na área central da cidade, como você falou, envolveu uma motocicleta e um caminhão. A moto seguia pela rua Tenente Camargo, sentido centro, quando houve o acidente, juntamente com esse caminhão que seguia ali pela rua Mato Grosso. Foi preciso aí que as equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros estivessem ali, foram deslocadas aí pro local pra atender toda essa situação. O motociclista, naturalmente, ele ficou mais machucado no acidente. Wagner teve ferimentos graves aí na cabeça e também a suspeita de uma fratura na perna. Ele foi encaminhado para o hospital regional. A polícia militar também esteve no local pra apurar todas as informações. E a gente reforça aí, né, aproveita essa situação triste aí desse acidente em Francisco Beltrão, pra reforçar os cuidados aí, principalmente os motociclistas. A gente sabe que dentro, né, de um acidente, de uma colisão, os motociclistas estão mais expostos aí a se machucarem gravemente, como foi esse caso. Então, o capacete, pelas normas de trânsito aí, precisa ser fechado, com viseira, bem preso aí a cabeça. E, claro, tomar todos os cuidados. Hoje, por exemplo, na segunda-feira, agora finalzinho da tarde, a gente ainda tá tendo uma segunda-feira chuvosa, a pista um pouco mais molhada, tanto dentro da cidade, quanto também quem vai pegar BR, faz alguns deslocamentos aí pelas rodovias de motocicleta, tem que tomar muito cuidado, porque, né, a vida tá aí à disposição e a gente tem que cuidar bastante, né, Wagner? Exatamente. Pista molhada, visibilidade comprometida por causa da chuva, já era prevista, inclusive, essa mudança climática que chegou ontem, tem que redobrar o cuidado. E agora, nesse horário, vai ficando ainda pior. Então, a gente faz um alerta, aproveitando de outras situações que aconteceram nos últimos dias, no fim de semana também, pra falar que com esse momento, onde já vai escurecendo, a situação fica ainda exigindo mais cautela.